E aí, danado, como é que tá aí? E aí, alemão? E aí, porra, cadê o mendigo? Cadê o mendigo, porra? Cadê o mendigo? O mendigo sumiu, porra! Aí, olha o mendigo, hein, lá, esquece, porra! Tô tirando a etiqueta das roupas! Tô tirando a etiqueta das roupas! O cara gastou 50 mil hoje, porra, tá maluco! Põe no mundo é que o mendigo, porra, olha! Vai escutando! Aí, aí! Se o mendigo aí não pá, não, hein, mendigo? Aí! Vai escutando! Tá ficando aí, peraí, tá ficando aí! Não, tá ligado! Não, não sabia não, porra! Ela apareceu! Ela apareceu insistentemente! Fui todo mundo, fio! Fui tirar um só, todo mundo! Entra aí, ó! Ô, fui tirar o Diego, caiu tudo, parça! Não, viado, mendigo não, viado! Se me diga, não pá, não, pai! E outra fita, parça! As lives, as lives caem igual os stories, as lives! Se cair essa live aqui, eu já perco o Insta, viado! É três problemas... Não, se me diga aí, se me diga aí, não pá, pai! E outra... Nada contra, mas, ô! Tá ligado, tá lariquinho, pai! Querendo ou não, pá, ô! Não, mas será que pá mesmo, parça? Eu tenho... Ah, eu não sei, pai, mas é, pô! Não, transparência, parça! Transparência, transparência! É, eu não sei! O que eu sei que apareceu na mídia foi que a mulher chamou ele! Imagina, você é um mendigo, tá andando na rua, uma mulher te chama, vem cá! Quero namorar com você, sou solteira? Ô, 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 pai, a questão nem foi essa! Foi isso que aconteceu! Ô, Wesley, a questão nem foi essa, a questão, pai! Foi a palavra que esse brother soltou nas entrevistas, pai! Ô, 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 ô Obrigado.